Seja bem-vindo você que está vendo mais um episódio da live Revenda Acima da Média e hoje especificamente falaremos a respeito de encantamento e fidelização de clientes na loja. Bom dia Cris Lima, Crisinha Lima. Bom Cris, então já fizemos aqui as boas-vindas. Eu queria só antes de você falar, deixar minha gratidão pelo convite, participar aqui com você, Carlos Bispo, que é uma sumidade nesse segmento. Poxa, como eu tenho aprendido com você e com o Jonathan, a gente tem aprendido muito nesse grupo, o Renato também. Nossa, é muito legal fazer parte desse grupo de pessoas que fazem realmente a diferença. E você é um parceiraço. Então hoje eu já tenho aqui tudo como agradecer pelo convite e poder fazer parte desse seu mega evento que está sendo um sucesso total. Eu não perco de jeito nenhum, nem uma live sua. Está muito bom. Que bom. Poxa, fico muito, muito feliz. Cris, eu tenho que agradecer. Acredito que, assim como todos os outros profissionais, se tivessem a facilidade que nós temos de nos juntar em prol realmente da revenda, seria muito melhor. E olha que isso melhorou muito, né? Pelo que eu percebo aí, desde 2007, 2008 aí no segmento. Então, eu vejo que é necessário ter essa voz aí da revenda, ter assim, se juntar, né? Se juntar nos conhecimentos que cada um tem para poder ajudar da melhor forma todo o segmento. Então eu que agradeço a tua presença aqui. Fico muito feliz. Saiba que você sempre é convidada. participou de todos os dias aqui que eu vi, acompanhar. Com certeza, né? Então isso é muito show. E aí, Cris, o seguinte, como você já está acompanhando e sabe, cada dia eu estou trazendo aqui um convidado especialista, que é para exatamente dar algumas doses, uma pitada, algumas dicas, uns insights, seja como for, para que ele possa aplicar durante o dia. E com isso ele sair da média, né? Quando eu mencionei para quem está chegando hoje, quando eu resolvi fazer a série, era exatamente para isso. O que eu posso fazer, junto com outros colegas, outros especialistas, que possam ajudar nessa retomada, nessa arrancada que está acontecendo, para superar tudo o que passou e pensar que tem prazo de validade, crise e, por sua vez, tem que retomar, não é verdade? Então, assim, quem estiver atento, sobreviveu e vai crescer. Então é essa ideia, a gente deixar aqui um bate-papo super interessante. Hoje eu quero muito que você, vou explorar muito aqui o seu conhecimento para justamente a gente entrar na questão de loja. E eu já começo te devolvendo, você se apresenta novamente, fala, porque talvez algumas pessoas não te conheçam. Pode falar brevemente aí, né, o que você faz. E, por sua vez, eu já entro com uma pergunta. Tá certo. Sobre qual é o desafio, o maior desafio do revendedor nesse momento, para ele poder alavancar a sua lucratividade. E, mais importante que isso, a lucratividade vem pela frequência. A frequência vem pela fidelização, que é seu encantamento. Então, vou jogar para você isso daí, para você dar essa contextualização. Tá bom. Então, vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né? Eu sou Cristina Lima, muito conhecida como Crisinha Lima. Acabou que no meu e-mail foi criado Crisinha Lima. E assim fiquei como Crisinha Lima. Adoro, eu acho muito doce esse nome. Me chama Crisinha. Eu amo, né? E são 20 anos que eu trabalho com a revenda de combustível, loja de conveniência, troca de óleo, com todo esse segmento. Trabalhei há muito tempo com a BR, distribuidora. E estou no terceiro ano com a Shell, né? Fazendo parte do time da Raizen, que faz parte em todo o Brasil, né? A gente faz treinamento em todo o Brasil, para os postos Shell, né? Postos, lojas de conveniência, gestão de troca de óleo, enfim, tudo, né? Então, assim, o meu grande desafio no dia a dia é fazer com que o revendedor, de um modo geral, franqueado, perceba que quanto mais ele botar qualidade no trabalho, no segmento e no próprio empreendimento dele, que a gente pode dizer que ele empreendeu, ele gastou dinheiro, né? Maiores serão os resultados, né? Isso aí é a nossa máxima. Então, assim, eu não posso querer resultado se eu não fizer nada de diferente, né? De diferente. Para que as pessoas me percebam de uma forma diferente, eu preciso ser diferente no que eu faço, né? Então, ontem, inclusive, eu vi uma frase de meio de rua, assim, que tem, sabe, aquelas placas na rua? Eu achei uma coisa tão interessante, eu até anotei, disse assim, muitos querem gelo, poucos enchem as forminhas, né? Então, todo mundo quer resultado, cara. Todo mundo quer resultado. Todo mundo quer jupar o gelo, mas ninguém tem a coragem de fazer o papel, o seu dever de casa, né? Então, assim, seguindo adiante para a tua pergunta, né? A tua pergunta, eu digo o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é saber se você gosta de ser revendedor. Você gosta de ser dono de posto, de ter loja de conveniência, porque você tem que gostar, tem que ter brilho no olhar. Cris é fácil? De jeito nenhum. No Brasil, nada é fácil. Só é fácil para o político roubar, desculpa falar isso aí. Só é fácil para aqueles caras. Mas, para a gente que é trabalhador de verdade, tudo é muito difícil, né? A gente tem que ter muito sangue nos olhos. E, em se falando de loja de conveniência, que é do segmento de varejo, varejo de alimentação, a gente precisa, primeiro, o ponto-chave é saber escolher as pessoas que vão trabalhar conosco, né? Eu tenho que, realmente, eu não posso pegar, ah, essa daqui é porque era minha faxineira que trabalhava há muito tempo aqui, e ela é bem boazinha, ela não me rouba. Perfeito, show. Quer valorizar essa pessoa? Valorize de outra forma. Mas não querendo fazer dela, se ela não tiver o perfil, de uma vendedora. Quando é que nós vamos aumentar a lucratividade da nossa loja? Quando nós tivermos, realmente, vendedores. Porque mix de produtos, a gente tem que ter, né? Faz parte. A gente tem que ter, a gente tem que ter, acima de tudo, uma loja extremamente variada, sortida, bonita, limpa, organizada, tá certo? Com produtos próprios para aquele público que você atende, isso aí é o ponto. E o principal é ter grandes vendedores, pessoas que estejam treinadas para fazer a oferta de produto. Exatamente. Eu costumo dizer, o produto que mais se vende é o que mais se oferece. Se eu não ofereço, ele não vai sair da prateleira, né, Carlos? Exatamente isso. E, Cris, o que eu vejo muito, o que você acabou de falar, nada mais é que o encantamento, né? É o encantamento que vai fazer, por exemplo, ter uma boa equipe treinada. Eu sempre falo que loja de conveniência, ela é como se fosse uma loja de departamento. Existem muitas oportunidades categorizadas. Eu falo sempre para o revendedor que eu atendo aqui, que eu faço algum tipo de trabalho, mentoria, alguma coisa desse tipo, de orientação, que o primeiro ponto para se ter uma loja com bom desempenho, com boa melhoria, é treinamento, prevenção de perdas e controle das categorias. Isso. E um dos itens que até você mencionou, que é sobre furto, roubo de funcionários, hoje é o que mais dá vazão para perdas dentro de uma loja de conveniência, principalmente as grandes. Quase que empata com cigarro, que sobe muito. E, por sua vez, decorre da grande parte do furto, se não me engano, chega de 25% a 35% de perdas de stop na loja, exatamente em razão de furtos. Aliado também ao que você falou sobre treinamento. Pessoas que são capazes de estar ali e ter a visão de dono, que exatamente vão ver um simples detalhe. Inclusive, na minha loja, na época, eu falava, poxa, até na época era um pouco mais ignorante, assim, mais brutão para falar, né? Eu já tenho mais o aspecto de liderança, vamos falar assim. Mas na época eu falava assim, poxa, você está aí o dia inteiro, de certa forma, está sempre preparada para fazer isso, e não consegue no dia chegar e olhar que existe um produto que daqui a três dias vai vencer, ou que já está vencido. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Se você analisar, acho que 50%, 60% de perdas na loja, já fico uma dica aqui para o revendedor, se dá simplesmente por não fazer a prevenção de perdas. E aí envolve tudo isso que você falou, que é treinamento, que é contratação de acordo com a cultura. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, eu achei muito legal. E aí o terceiro ponto que é a categorização, né? Categoria. Quando eu falo categoria, até vou deixar para você falar um pouco mais, porque é você que domina essa parte de categorias, de layout. Eu vou aqui só fazer o gancho e espetar o revendedor, onde ele tem que ter atenção. Mas fala para mim, por gentileza, para mim não, para o revendedor que está aí, a respeito, então, dessa parte de layout, categorização, que é o que também traz a frequência para o cliente, né? Perfeito. Antes de tudo, assim, a gente precisa entender que quando você vai abrir uma loja de conveniência, existem pessoas especializadas para a montagem dessa loja, né? Você precisa pegar profissionais que entendam de planograma. Existe o planograma horizontal, existe o planograma vertical. O planograma horizontal é onde eu vou colocar cada mobília dentro da minha loja. Mas isso tem o estudo do fluxo do cliente, a entrada do cliente, por onde ele anda. É a mesma coisa dos supermercados. Os supermercados, eles expõem os produtos numa sequência que você dificilmente não sai com o carrinho cheio, né? Você vai, muitas vezes, comprar um pão e sai ali com o carrinho, porque vai passando e vai tendo vontade. E o outro planograma é o vertical. O vertical é como você vai posicionar dentro das categorias cada produto que você tem para vender. Então, dentro de uma loja de conveniência, nós temos os produtos que são de conveniência, que esses aí fazem parte realmente do mix, é obrigatório existir, né? Ele não pode deixar de existir numa loja, tá certo? A gente tem os produtos de impulso e a gente tem que saber aonde esses produtos ficam, né? Eu até acho interessante, assim, é a mesma coisa hoje, Renner, C&A, Riachuelo, essas lojas que são âncoras, né? É, de departamento que são âncoras nos shoppings, né? A gente vai para o caixa, mas a gente passa num corredor, cara, que é difícil eu não levar um pedaço, alguma coisa que está naquele corredor. Que está no caixa, é verdade. É porque é bolsinha, fivelinha, não sei o que, a gente diz, nem estou precisando. Mas eu digo, ah, mas está tão bom, preço tão acessível. Eu vou levar só isso aqui. Aí, se olhar aqui, eu tenho trocentas bolsinhas dessas de botar porcaria, treco dentro, né? Nossa, verdade. Então, essa é a característica do impulso. E outra categoria são os produtos de necessidade, né? Aquilo que o cliente vai, numa situação de emergência, comprar. Então, esses produtos, eles são básicos, eles têm que estar, exatamente, estar na localização perfeita dentro da loja, que é o que vai fazer o cliente circular para fazer, realmente, a compra. Outra coisa que a gente fala muito, Carlos, é o nível de exposição, tá? Então, assim, você chegar numa loja pobre, pobre que eu digo, assim, com todo respeito, lojas que têm prateleiras vazias, prateleiras desorganizadas, isso não desperta o desejo de compra, tá certo? A pessoa, para comprar, né? Ela não sai de casa querendo comprar muito. Ela tem que ter o desejo despertado. E o papel da gente é despertar esse desejo. E dentro de uma loja de conveniência, eu costumo dizer que nós temos os órgãos do sentido, que é o que mexe com a nossa emoção, audição, olfato, visão, paladar e tato. Tudo isso a gente pode trabalhar dentro de uma loja de conveniência. E isso a gente mexe com a emoção e com o desejo do nosso cliente. Legal. Eu vou voltar nesses sentidos que eu vejo sempre você falar e até vou pedir para depois você só dar uma especificada, que eu acho que é muito válido entrar em um detalhe. Pois não. Você falou várias coisas aqui, para até deixar para o revendedor. Cris, sabe como que eu aprendo a trabalhar mais com a parte de loja? A parte de loja, assim, que eu aprendi muito mais. Só antes eu vou falar aqui que eu fiquei devendo ontem um salve. Lembra que eu disse? Lembra que eu disse? Lembra que eu disse para a Andrea do City, posto de Tucumã, ela e a Alessandra também, que são grandes pessoas, que sempre estiveram comigo aí. Já são meus clientes, colegas, amigos aí há mais de dois anos. Então, eles falaram comigo e eu acabei não dando um salve. Posto Avante, Milena Porto, o Soluções, o John Showa, o Fábio Teixeira também, fazendo um belo trabalho lá em Foz, que acompanha também na 30. É o Fábio, o grande Fábio da nossa mentoria, né? Exatamente. Brunara, ótimo. Mas aí, Cris, onde eu comecei atrás e que eu aprendo muito é que fica uma dica aqui para o revendedor, são sobre conteúdos de supermercado e também acompanham muito a política, vamos dizer assim, a estratégia, exatamente, das lojas e departamentos, como você falou, tá? De uma americanas, de outras lojas, que são grandes e que, por sua vez, elas conseguem trazer uma expertise que muitas vezes você pode ter acesso. Com certeza. Isso é um ponto que a gente vai voltar nos sentidos, né? Mas um ponto também que você não me deixa esquecer, que é algo que eu coloquei aqui para a gente falar, é exatamente isso. Você também falou sobre franquia. Você tem uma expertise muito grande com a companhia, com a franquia que você representa. Mas eu sempre digo que quem não tem aquela bandeira personalizada da franquia, mas tem a sua marca própria, por sua vez, ela pode ter tudo isso que você está falando hoje sobre o padrão. Não é verdade? Exatamente isso. Então, assim, Cris, a gente tem assunto aqui para falar, com certeza, por muitos e muitas vezes. Neis meses, no mínimo. Exatamente. Mas a gente, com certeza, tem certeza que vamos abordar mais especificamente outros tópicos. Mas aí eu queria que você falasse, porque, olha, isso que eu vejo, quando você fala sobre sentidos, sempre me dá um alerta. Só que aí tá bom. Como que eu posso exemplificar isso? E quando você fala dos sentidos, eu fico imaginando. Isso, os órgãos do sentido. O story term, que a gente fala assim, quando você conta uma passagem, onde você fala, olha, era dia tal, estava em tal lugar. Então, a gente faz aquela associação, nunca mais esquece. Por isso que existem as lojas temáticas, que contam as suas histórias, e quando você vê, você associa. Fala um pouco mais sobre essa questão dos sentidos. Dos órgãos do sentido. Isso. O quanto é importante para você cativar um cliente? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, assim, desde a chegada do cliente, ele tem que perceber que a tua loja, ela é uma loja rica. Rica no sentido de quê? De ter produtos expostos, de ter muito bem arrumadas as prateleiras. Existem técnicas de arrumação, técnicas de facear, de bloquear. São técnicas que existem para... Regra da mão direita. Olha que legal, gente. A regra da mão direita. Eu vou botar o produto de maior valor agregado na prateleira, no alto, no lugar alto, do lado direito, por onde o cliente entra e pega o produto. Porque é uma tendência da pessoa que é destra, né? Pegar o produto com a mão direita. Isso existe. Estudo sobre isso, entendeu? Então, assim, começa pela visão, né? Então, o que é que eu tenho que mostrar para o meu cliente? Uma loja clara, iluminada, com um layout de organização lindíssimo, prateleiras ricas de produto, porque produto sozinho não se vende, tá certo? Eu dou um exemplo claro, que é a Ana Clara que está aí nos assistindo. Nós passamos numa loja, eu vou dizer o nome, não tenho medo de dizer, lojas americanas. A gente passou num bairro nobre aqui em Fortaleza para comprar os chocolates, para levar para um evento que a gente estava indo de treinamento. Quando nós chegamos na loja, parecia que tinha acontecido um Black Friday naquele dia. Gente... Tudo mangueiro. Gente, era produto sem nada, vazio. As garrafas de água que estavam para ser vendidas, rasgadas a metade do saco, abertas, umas por cima das outras. Eu sou muito cara de pau, e eu cheguei para o rapaz que estava no caixa, eu disse, meu filho, me diga uma coisa, por favor. Está quebrada? Está fechando, vocês estão se mudando. Não, senhora. Eu digo, meu filho, pois aquilo ali pode ter certeza que está pior do que uma loja que era nada. Nós estamos saindo sem comprar nada porque não despertou o desejo. Despertou o desejo de sair daqui correndo porque só tinha um chocolate na prateleira, o chocolate que eu queria, e a minha amiga Ana Clara disse, isso aqui é fim de festa, não vou comprar não. A gente tem medo. Então, isso aqui é a visão que eu não posso... Eu não posso mostrar para o meu cliente que eu não tenho produto da conotação de loja quebrada, loja falida. Já dá esse sentido, não é? Isso aí, já falamos da visão, iluminação, limpeza, organização. Aí vamos para a parte do áudio. Eu posso botar uma música agradável tocando na minha loja. Não é para ser um forró pauleiro, não é para ser uma música chata, mas algo que desperte a minha sensação, libera a minha endorfina, o prazer, a vontade de ficando, porque eu, Cris, eu sou muito emoção, não é? Eu chego no supermercado tocando música, meu filho, meu carrinho sai da forma que eu não sei nem se eu consigo pagar no final, porque eu vou dançando e achando que sou rica. Eu vou dançando e enchendo o carrinho, eu vou dançando e enchendo o carrinho, quando eu olho na louça, não é que eu vou conseguir pagar tudo isso. Pagar tudo, não é? Porque a música mexe muito comigo, não é? Entendi. Enfim, degustação é outra coisa que a gente podia trabalhar isso em uma loja, não é, Carlos? Tem produtos que muitas vezes eles estão próximos a vencer e a gente sabe que não vai ter tanta saída, é um sanduíche, algo diferente. Faz uma degustação, nem que seja na pista também. Usa a tua pista, gente, para fazer degustação de produtos, não é? Então, o cheiro do café, o odor, vamos lá, para o olfato, então, assim, a loja está entrando, tem movimento, faz um café para tu ver se não sai o cheiro, bota um forno de pão de queijo, um salgado, na hora, mexe com a vontade de comer. Agora, tem uma determinada loja que eu fui, eu não vou dizer aonde, obviamente, que eu cheguei nessa loja, tinha um fila de caixa 24 horas. Aí a gente entra na loja, Carlos, a loja, prateleiras vazias, a parte de freezers, geladeiras, o Alquim, totalmente vazio, assim, tinha uma garrafa de água, duas garrafas de água, e aquela fila para o caixa de 24 horas. Eu olhei assim, eu disse, gente, eu não consigo me controlar, eu vou ter que falar. Aí eu falei para as meninas, gente, o que é que acontece aqui? Vocês já deram pelo menos um bom dia para essas pessoas que estão na fila do caixa aqui em frente a vocês, vocês estão no balcão e elas estão em frente a vocês? Você já ofereceu, perguntou se ela já tomou um café delicioso da tua loja? Se já experimentou o pão de queijo? Né? Então, assim... Porque o ponto de oportunidades, né, que ele está passando a oportunidade ali... Gente, perde a oportunidade ali na porta, Carlos, ali na frente do gol. A bola está na frente do gol, o cara chuta para fora. Né? Então, nesse minuto que eu fiquei ali, eu disse... Aí entrava a pessoa por caixa, eu disse, bom dia, seja muito bem-vindo a nossa sala, o pessoal se assustava e dizia, essa daqui deve ser uma doida que está contratada aqui hoje, né? Mas eu não consigo estar no estabelecimento para receber um cliente que eu preciso dele, eu preciso vender, sem estar com essa energia alta. Não, mas aí as pessoas estão de trás do balcão, olhando o celular, com a cara de derrotada, ombra arriado, que é o que eu digo, cara. Eu não posso ter funcionado de ombra arriado, cara amarrada, cara fechada. Isso é pedir para o cliente ir embora. É uma energia pesada. A energia não catipa, né? Não traz nem cansamento, né? Total, né? Então, assim, tudo isso é o que mexe com as emoções das pessoas e que desperta o desejo, né? Aí o cliente vai ao caixa, muitas vezes ele entra para comprar um cigarro, que a gente sabe que é um produto que não traz lucro nenhum, mas é o que movimenta a loja, o cigarro e a bebida, né? E aí o cliente chega no caixa, aí vai no checkout e diz, um calto, por favor, ou sei lá, qualquer derby, seja qual for a marca, não entendo muito bem de cigarro porque eu não fumo, mas aí o cliente disse assim, aí a vendedora entrega o cigarro, pá, 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 e acabou-se. Então eu digo, caramba, cara, você está com o cliente na tua cara, faz o gol, abre logo um sorriso e diz, e para acompanhar, o senhor vai tomar um café? Ou vai já levar um trident, um mentos, né? Poxa, no mínimo, você dá uma oferta de três produtos, que é o que a gente chama de venda complementar. É, e que é muito conhecido, inclusive, que eu trabalho, que eu explico, que é uma venda opcial. O opcial é muito conhecido em alguns segmentos, no mercado como um todo, que é exatamente você fazer essa venda complementar. Complementar. E eu dou sempre o exemplo para modelar, né? Modelo e lógico, essas lojas e departamentos que nós falamos, no sentido de, das que estão com a prateleira, com a síndrome banguela ali, como você disse. Mas, modelar em alguns sentidos. Veja, por exemplo, o McDonald's, que é um exemplo, claro, que todo mundo aqui conhece. Total. É a batata dos dois reais. Mais um real leva uma batata. Isso. Somente esse um real da batata para o McDonald's representa cerca de 30% da margem de contribuição daquele produto. Por quê? Porque a venda já está completa. Só que o que ele vai fazer? Ele vai vender algo que ele não teve esforço. Ele vai vender algo que, por sua vez, está ali. E é como se, imagine aí, você, revendedor, a questão do ponto de equilíbrio. Não é líquido quando você tem um ponto de equilíbrio. Vamos falar da loja, especificamente. Quando você tem um ponto de equilíbrio da loja, e aí você vê a sua loja cheia que você começa a falar assim, ó, tudo isso é investimento. Perfeito. O dinheiro que está entrando não é lucro, né? Tem gente que já pensa que é lucro que já fala assim, pô, já vou fazer uma parcela ali de uma viagem que eu quero fazer porque eu estou vendo que a loja está cheia, já bati meu ponto de equilíbrio e é muito comum. Perfeito. Eu atendo gestão financeira, eu vejo que as decorrências da loja não ter dinheiro, do revendedor não ter dinheiro, é exatamente esse. Né, Cris? Perfeito. Então, assim, é muito importante as vendas associativas. Você fala tecnicamente aqui e tal, e aí eu começo a pensar na visão aqui de antigo revendedor do que a gente quer mais, que não conhece tanto, né? E como eu disse tempos atrás, se na época que eu estava lá com o meu posto, com a loja de conveniência, eu ouvi, se tivesse conhecido você, com certeza eu teria tido um resultado muito melhor. Então, a tempestividade da coisa não foi a mesma. mas, poxa, segue as dicas associativas. Tem cara que está ali que está vendendo, por exemplo, cerveja, aí quando você vai ver tem que esperar o cliente perguntar se tem o gelo. Perfeito. Porque o gelo está escondido, está lá no outro lado, né? É o que você falou da questão de layout. E tudo tem que facilitar, tem que associar ali, né? Carlos, aí eu até publiquei uma matéria sobre isso lá no portal do Brasil Postos sobre o cross merchandising, né? Que é uma técnica que nos Estados Unidos tem uma grande rede de varejo que já utiliza isso. Ela descobriu o viés de como vender um produto que não tinha tanta saída, mas que ela agregou um produto que tem rotatividade e acabou que bombou. Então, vou até dar um exemplo que foi o que eu li na matéria na época e até publiquei também. Então, assim, o dono do estabelecimento ele percebia que à noite os pais iam comprar fralda descartável. Aí ele começou a estudar o cliente porque é uma estratégia que você tem que ter na tua loja, né? Estuda o meu cliente. Perceba o que é que ele mais gosta. Oferece, inclusive, quando ele chega você já ofereceu o produto que ele tanto gosta. Tem coisa mais mais saudável do que dizer bom dia, Cris, vai tomar aquele café com três botinhas de adoçante e um pão de queijo. Pô, aí entrou no meu coração. Não tem como eu não tomar. Tá boa. Né? Tá boa. Exatamente. E aí, o que foi que o dono do varejo fez? Ele percebeu que existia, assim, os clientes, eram os pais que iam comprar fralda descartável. Mas eles nunca saíam com a mão vazia. Ele ia lá na cerveja e levava a latinha de cerveja. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou, fez uma exposição de conseguir colocar as fraldas do lado da cerveja. E aí, pergunta se ele vendeu. Acabou tudo. Ele disse que arrebentou na venda. Então, pros merchandising é você cruzar categorias de produtos. Isso. Um produto que tem muito giro e o que tá girando menos. Né? Então, isso é uma sequência lógica que tem que se fazer. o cliente já tá com o cartão na mão. A coisa mais difícil que tem é trazer ele pra loja e tirar o cartão. Ele já veio até a loja. Tirou o cartão você vai ficar lá só observando, né? Isso. E não faz, não demonstra, não apresenta, né? Então, assim, é você fazer uma sequência lógica da exposição dos teus produtos, tá certo? Que seja uma sequência daquilo, por exemplo, os supermercados trabalham isso muito bem, né? A gente vê. Você vai comprar uma massa, um macarrão, do lado já tem um molho, tem isso, tem tudo que você vai fazer numa macarronada. E pode, se você quiser girar, vender, algo mais, até o escorredor você pode botar no final dessa prateleira porque o cara vai perceber, pô, eu não tenho escorredor, meu escorredor tá feio, esse aqui tá num preço legal, vou levar o escorredor. Talvez seja um produto que nem gira. Eu sei que na loja de conveniência a gente não vende, mas eu tô dizendo no varejo de um modo geral. Então, assim, chama alguém pra fazer a degustação de um queijo ou de um vinho abre o produto queijo do lado, né? Então, assim, estratégia, gente, existe. E muitas estratégias... Oi, Cris. Só pra falar, quando você falou dessa estratégia de degustação, uma das dicas que eu deixo é o seguinte, faça contato com aqueles fornecedores, distribuidores de produtos da sua loja e sempre converse com eles nessa possibilidade de fazer a degustação, apresentar a degustação. Então, isso, além de você baratear o seu custo de aquisição, que aí é o seu distribuidor que tem interesse, ele vai te dar as dicas do benefício daquele produto, talvez ele vai fornecer um promotor, enfim, ele vai te dar todas as condições, porque ele que desenvolveu o produto, ele que desenvolveu os benefícios. Você vai aprender e vai aumentar muito mais o seu tipo de médio com isso. E um outro ponto, uma outra estratégia que eu fiz em relação à loja, como a gente estava falando de produtos, são os itens notáveis para a loja. O revendedor não sabe. Aqueles itens notáveis são aqueles que podem ser comparados com todas as outras lojas. Perfeito. porque o cliente tem aquela visão de comparabilidade de preço. Ele sabe, já tem essa noção, que são os preços de noção. Então, muitas vezes, o dono da loja, o revendedor, o franqueado, seja como for, ele não consegue colocar algumas estratégias onde ele precisa atrair o fluxo, aumentar a emissão de cupons fiscais, que é isso que vai aumentar o ticket médio dele, e, por sua vez, ele acaba balizando tudo, todos os preços, ele trabalha mal a precificação da categoria e, por sua vez, não adianta nada ele ter um produto notável com chamativa e, por sua vez, as outras categorias estarem mal precificadas. Perfeito. Ele acha que tem que jogar tudo lá para baixo, ele vende de qualquer jeito, compra produto que ele acha que tem que ser, aí fica lá com o produto encalhado, que é uma grande perda também. Então, assim, são dicas que no dia a dia o vendedor tem que ficar mais ligado, né? Perfeito. E, assim, outra dica, né, Carlos, que a gente fala, muitas vezes, a maioria aqui no Brasil, eles estão localizados dentro de um posto. Pode até ser que a loja não seja tua, não. Mas, cara, o dono da loja tem que explorar os, sei lá, quantos mil clientes passam na pista e que relação existe do vendedor de pista com a loja, que é uma relação quebrada. É impressionante. Os vendedores de pista, eles não indicam, não conhecem as promoções da loja, não sabem. Essa comunicação é riquíssima. Se ele começar a trabalhar também o vendedor de pista dizendo, o senhor conhece a nossa loja? Hoje tem uma promoção, hoje é a terça do pão de queijo, o senhor conhece? Hoje é o combo, você toma o café e o pão de queijo sai por um real. Eu estou chutando aqui qualquer tipo de promoção. É, sim. Entendeu? Que são as campanhas que nós falamos, né? Porque quando a gente fala campanha não é preço, campanha é você fazer algo diferenciado, por exemplo, temático. Inclusive, Cris, só me dá um tempinho aqui para eu comentar o seguinte. Tudo isso que você está falando sobre os pontos de oportunidade da loja, que é do posto, o posto é o que mais gera tráfego, tráfego é fluxo de veículos e o comércio varejista. Então, todas as oportunidades de converter estão ali, né? Inclusive, nos dias que eu até deixei aqui fixado um comentário, que é participe da Maratona Dobre Resultados no Posto de Combustível. No dia 3, 4 e 6 de agosto, onde eu, tudo que está sendo visto aqui na Maratona, nas séries, eu vou tratar lá de uma maneira a mais da visão do revendedor em transformar em números, em transformar em indicadores, entender as métricas, quais são os processos que ele tem que criar para poder vender mais. Então, vai ser muito interessante. Lá no link da Viu, você vai lá, faça seu cadastro, é gratuito, se inscreva, que eu estarei com você durante três dias falando muito exclusivamente sobre indicadores e metas para a revenda. Pista, loja e lubrificantes. Então, eu só aproveitei o gancho que você falou do ponto de oportunidade, Crescia. Tá. Então, assim, eu reforço com vocês, dono de lojas, mesmo que sejam franquias ou loja marca própria, que eu acho que a marca própria, para mim, ela tem que ser tão boa tanto quanto se duvidar até mais do que da franquia para poder você fazer sua marca, fazer o seu nome, cara. Agora, utiliza os meninos da pista. Faz uma relação legal. O que eu percebo é que, às vezes, existe, assim, uma discriminação, pista e loja. parece, assim, que o pessoal da pista não gosta do pessoal da loja e o da loja não gosta do pessoal da pista. É tão engraçado que eu brinco nos meus treinamentos e digo assim, rapaz, vocês, eu sei como é que vocês fazem. Ixi, lá vão as, como é que eles dizem, assim, as estrelas da loja, não é só porque trabalham na loja que estão todas metidas. Aí, o pessoal da loja, em contrapartida, diz assim, ah, lá vem os imundos da pista, os sujos da pista sujar a nossa loja. Eu disse assim, gente, isso não pode existir, e nós estamos no mesmo ambiente. Quer dizer, tudo que dá lucro para o posto tem que ser muito bem trabalhado, não é? Exatamente. Então, a coisa do cliente saber o que é que vende na loja é muito bom. Uma época, muito tempo atrás, a BR fez uma campanha que a gente fazia, tinha, assim, tinha um expositorzinho que você estava no retrovisor do carro com uma lâmina, não é? De promoção que tinha na loja. Cara, eu achei, eu tenho hoje esse negócio aqui em casa porque eu guardei comigo, porque eu achei aquilo sensacional e deixou de ser utilizado. Então, enquanto eu abastecia, eu dizia, enquanto eu abasteço, aqui eu estou colocando as promoções da nossa loja, o senhor conhece? Cara, é uma forma de você divulgar a tua loja. E ali tinha o picolé, aí o cliente vê aquilo ali, dá vontade de ir lá tomar, é o que ele vê, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer, se a gente quer vender, quer aumentar a lucratividade da nossa loja, é agir. É sair da zona de conforto procurando ideias maravilhosas e ser diferente no que faz, né? Volto eu com a minha máxima, onde diz, se eu não me tornar diferente para o meu cliente, eu me torno indiferente para ele. Uma vez que eu sou indiferente, qualquer lugar serve. Então, essa máxima eu adoro e vou dizer sempre, se eu não for diferente, mas, infelizmente, Carlos, a gente chega, entra na loja e diz assim, um café, por favor, açúcar ou adoçante, caramba, isso é de graça, minha amiga. Um café, você vai dizer, e para acompanhar o café, um pão de queijo, um sanduíche ou quem sabe um bolo delicioso? Aí, eu já despertei a vontade e dei três alternativas. Mas não, o cara vai comprar um cigarro, sai com um cigarro, a pessoa vai tomar um café, eu fico doida, porque açúcar ou adoçante, eu digo, isso já vai na bandeja, gata. Você tem que dizer, e para acompanhar, a senhora vai levar hoje o nosso pão de queijo maravilhoso, quentinho, quer dizer, tem que despertar o desejo. Para isso, você tem que ter aquilo que vem de dentro, de você, a motivação, o brilho no olhar. Então, é impossível você não vender, e você tem que entender, saber sugerir, sabe, Carlos? Saber sugerir. Uma vez, eu testei numa loja, eu disse assim, que a gente às vezes, poxa, eu estou com uma vontade de comer uma coisa gostosa, mas eu não sei. Aí, essas meninas fazem um treinamento comigo, sabe? Aí, ela diz, Cris, posso te sugerir? Eu digo, deve. Aí, ela foi e disse, olha, o suco de laranja daqui sai feito na hora, na máquina, perfeito, geladinho, e eu posso fazer um misto quente para ti, feito na chapa, bem torradinho, eu digo, já quero. Está entendendo? Aquela iniciativa, e realmente eu comi com prazer. Então, assim, eu acho que os promotores de loja, de um modo geral, eles têm que entender, eles têm que conhecer do produto que vende, e eles têm que saber oferecer, oferecer com naturalidade, com desejo também, né? Tem que ter o desejo, despertar o desejo. Isso é muito bom, né? Então, essas são dicas que a gente dá todo dia. e não esqueçam de aproveitar a pista de vocês. A pista é uma relação muito grande, passa ali, quantos mil carros por dia passam ali e que dificilmente entram na tua loja, porque não foi despertado o desejo. Faz alguma coisa, prepara panfletos para os meninos, oferece para os meninos. Se for o caso, cara, se for o caso, eu estou botando aqui, em última instância, bota uma pontinha para os meninos oferecerem para ver se ele também não ganha. Se tu vender tantos ou conseguir levar tantos clientes para a loja, tu ganha um lanche. Eu duvido que ele não vá enfiar um cliente dentro dessas lojas. Entendeu? Entendi. Eu costumo dizer, Cris, também, isso daí por acompanhamento, que você pode, pode, tá? Aproveitar ou tratar como oportunidade pelo menos 25% a 30% do seu fluxo que se tem ali na pista e levar. Só que aí a gente vem naquela mentalidade mais do revendedor. Muitos revendedores acham que a loja de conveniência ela só dá problema, só dá trabalho. E esquecem que muitas vezes a loja de conveniência em determinados períodos ou determinado local que você tem é o que segura a sua despesa fixa. É o que gera a maior margem na construção. Entendeu? Pelo menos ali para poder gerar, cativar os clientes. É muito mais fácil o cliente deixar de ir no posto porque não tem uma loja de conveniência. Porque ele pode ter a conveniência em qualquer outro lugar. Porque o cliente ele não acorda assim, né? Não, hoje eu vou levantar, vou passar lá no posto, vou mandar completar o meu tanque e também vou dar um traço no meu... Vou trocar a água ali do meu reservatório porque o dia está bonito. Não, ele não faz isso, né? Ele acaba indo lá com aquela necessidade toda que ele tem naquela pressa que ele tem para o trabalho e muitas vezes se você desperta esse interesse dele ele vai pensar assim, poxa, eu fui naquela... passei naquele posto a abastecer e tem aquele promotor, aquela promotora que me ofereceu um pão de queijo quentinho. Será que se tivesse um pãozinho de queijo quentinho eu até iria lá fora? Então, o que ele faz? Ele vai, né? Então assim, o revendedor esquece que a loja de conveniência é um ponto de geração assim de tráfego, né? Que é para trazer fluxo, que é para trazer as oportunidades que futuramente o empresário da revenda como eu falo ele vai ter que se ligar. Ou ele muda ou ele simplesmente vai ficar para trás. Perfeito. Se ele não pensar que ele é uma central de soluções, até brinco, né? O posto de serviços, que eu falo assim, aqui é seu posto de gasolina mas é porque é o charme do negócio, é o mito do negócio, né? Porque é... Mas é obviamente que um posto de serviços hoje está assim evoluindo mais rápido do que se imaginava dado ao que nós passamos. A experiência do cliente mudou muito, né? Porque ele vai na loja justamente por conveniência, virou uma loja de proximidade, ele já consegue enxergar que ao invés dele pegar, cruzar a cidade, pegar um mercado cheio, né? Com grandes filas, ter que andar por aí procurando o que ele quer, ele já tem a conveniência de pegar uma cerveja gelada, um sorvete que ele tanto gosta e independente disso, ele não liga muito provavelmente se ele estiver numa loja onde o ticket dele é alto ou que o público dele também é alto, por sua vez ele pode aumentar muito o ticket médio dele. Está aí um erro do revendedor, só fazendo para te entregar, uma palavra, um erro do revendedor, ele quer sempre aumentar o faturamento da loja e esse não é o principal indicador, o faturamento é só uma média. Perfeito. Ele tem que pensar em aumentar, por exemplo, o ticket médio do negócio. É o ticket médio que vai, por sua vez, trazer o resultado que ele espera e isso vai repetir, obviamente, tanto no aumento do faturamento como também na lucratividade. Por isso que eu falo que dá para se trabalhar muito na categoria, na região que você está, conhecendo bem a gente que você atende, os fluxos de geomarketing que existem, pô, invista ali, faça esse estudo, né? Então, é importante deixar esse ponto também mais operacional aí para o revendedor para ele pensar como negócio, não como obstáculo, né? Perfeito, perfeito. E outra coisa que a gente valoriza muito, que eu falo muito também, Carlos, é o controle do estoque, sabe? Então, assim, eu costumo visitar as lojas, uma das coisas que eu adoro, a primeira coisa que eu peço para visitar, eu disse, queria conhecer o teu estoque, porque para mim a organização de uma loja começa do estoque, tá entendendo? Então, assim, tem lojas que a gente entra, é impecavelmente organizado, sabe? Com as caixas brancas ou transparentes plásticas, sem caixa de papelão, que é onde traz besouros, Traz aqueles indesejados insetos, né? Roedores, enfim. Então, eles estão de uma forma que se eu entrar, eu sei qual é o produto para troca, qual é o produto que está vencido, qual é o produto que vai para a prateleira, eu sei tudo isso, mas em compensação, em contrapartida, tem outras lojas que eu visito que ninguém sabe o que é o produto que venceu, se está vencido, se não está. Uma vez, eu fui fazer uma visita com o Dom de Posto, que eu, eu digo assim, eu tive que olhar para ele e dizer assim, meu amigo, eu preciso te dizer uma coisa que não vai ser fácil, mas o seu dinheiro está saindo pelo ralo no esvoto do seu custo. Exato. O que você tem de mercadoria perdida aqui dentro do seu estoque, vencida, jogada, sabe? Coisas, produtos, que eu digo, gente, como é que deixa estragar um negócio desse, sabe? Produto estragado dentro do estoque. E aí, vem um ponto super importante para você, vendedor, que está aqui, já vou falar. Só entrar aqui, a Aline Morais falou muito bom, a Deise também, o grande Cláudio Moreira também, muito bom. Claudinho está aí, está marcando presença. Muito fera, falou que você é porreta. A Priscila, a Goscuma também entrou. A Prisca aí. Está aqui, está aqui. Já vi também que ela passou por aí as letrinhas. O Cláudio, que até, inclusive, eu escutei um podcast muito bom dele que ele fez para a Aline. Conheça a área de influência, ele deu um show ali de mercado de proximidade. Tirei muitos sites dali também. Muito legal. E aí, Cris, esse detalhe do estoque, eu vou deixar aqui para o revendedor uma super dica, tá? Na verdade, não é dica, é atenção. Ponto de atenção. Quem tem loja vai entender. Chega no final do mês, ele começa a fazer as contas, ou vai fazer o inventário, enfim, não é nem o tema do inventário em si, mas que faz sentido que a gente pode falar depois sobre os produtos estragando ou tendo pauta. Mas, se você é vendedor, tem aquela sensação que está assim, poxa, eu vim muito na loja, só que eu estou sempre sem capital de giro da loja, eu não vejo o lucro da loja. Por que que não vê isso? Porque assim, a recomendação para você comprar produtos na loja, tá legal? É até o limite do seu CMV, que é o curso da mercadoria vendida. Acima daquilo que você comprar, você está descapitalizando, ou seja, você está transformando em capital, e aí o que acontece? Você não vai ter acordo de dinheiro. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá, por exemplo, 100 mil de faturamento, tá bom? E, por sua vez, eu gastei 110 com o estoque, para ficar bem claro. Gastei 110 em compras nesse mês e vendi 100. Ora, eu gastei mais do que eu vendi e muitas vezes cai naquele ponto. Aí a Cris chega na loja e fala o seguinte, olha, quero ver seu estoque. Aí chega lá, tem produto com data de validade vencida. Vencida. Aí vamos fazer o inventário que é recomendado? Sim. O inventário tem aqui mais de 1.500, 2.000 itens. Faça o inventário cíclico, né? Entre na turva BC, pega lá os 20% da categoria que te gera 80% do resultado que são relevantes. faça ali o seu estoque cíclico. Ah, cigarro é o maior problema? A margem é baixa? Então vamos fazer toda semana só cigarro? Ou a cada uma vez que eu pego uma categoria e faço, né Cris? Então assim, o revendedor às vezes deixa de ganhar na loja por falta de processos, procedimentos, aí cai naquela que é o que você falou lá no começo. Treinamento, contratação ideal, que esteja engajado com a cultura da loja. Perfeito. Não é verdade? Sim. Esse mesmo revendedor que eu achei o estoque dele que eu falei, né? Que eu achei o estoque, eu fiquei desesperada que ninguém sabia o que era, nada com nada. Eram peças de queijo nas geladeiras abertas, duas peças na mesma utilização, sabe? Era uma coisa assim, absurda. Esse mesmo, quando ele foi fazer, inventar, não sei o que, sabe? Quanto é que tinha um furo? 130 mil reais. Tu sabe o que é isso? 130 mil reais no furo de uma loja? Tô entendendo? Eu não sei, assim, quantos meses aquilo ali, mas um furo de 130 mil reais é muito alto. Então, assim, tinha roubo dentro, com certeza, estrago de mercadoria, que entra como perda, tudo isso. E, assim, o funcionário, que usa de má fé, que ele já tá ali, que a gente sabe que existe isso de um modo geral. Existem os muito bons, mas existem também aqueles que estão ali pra saber a melhor forma de roubar. Quando ele percebe que não existe inventário, que não existe vontade de produto, ele diz, aqui tá fácil de roubar. E aí aumenta a possibilidade, a ocasião faz o ladrão. Exato. Infelizmente. É aquilo que eu falei, que é um grande percentual de perdas, como a gente falou sobre prevenção de perdas, né? E tem aquilo ainda que é um furto mais, assim, elaborado, mais elegante, né? Roube como artista, como tem aquele dizer, que é simplesmente, vamos falar, você tem salgados. Aí, esses salgados, você sabe que tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Aí, você vai fechar a loja, por exemplo, às 20 horas, 22 horas, vai lá e faz 5 horas da tarde 65 salgados, sabendo que você vende 20. Não tem sentido. Tem que levar embora esses salgados, senão vai estragar, né? Inclusive, um dos nossos mentorados ali da Mentoria 360, nós até acabamos trabalhando com ele uma questão de aproveitamento, prevenção de perdas e ele acabou transformando as perdas em oportunidades, bonificando o caminhoneiro que estava ali, né? Que estava abastecendo. Então, ele sabia que ele tinha que girar aquele número de salgados. Sim, né? Ele foi lá, atribuiu, precificou esse salgado no combustível, por sua vez, ele sabe que ele pode e deu como benefício. É a mesma história que você falou, tá pegando um café, quer açúcar, quer de graça, ou quer um pão de queijo que acabou de sair, sinta e lá, perceba o cheiro, não é verdade? Então, assim, muitas oportunidades, né, Cris? Tem que mexer com o cliente, tem que mexer com as emoções do cliente e isso tudo começa desde a entrada da porta da loja, sabe, gente? Como é que está a entrada da tua loja? Ah, Cris, isso é bobagem, não é bobagem, não é bobagem. É desde a entrada, como é que está o tapete de entrada, as plantas, se tiver espaço, flores, jardim, tudo que eu vejo que é bonito vai me atraindo, vai me levando para dentro e ali dentro eu encontrando pessoas que já me dão um bom dia sorridente, isso faz a diferença, isso me deixa, eu estou falando com experiência até pessoal, onde é que eu compro mais? Quando eu sou muito bem recebida, como eu sou tratada como uma rainha no bom sentido, né? Então, assim, é inadmissível ainda em pleno século XXI, com a concorrência extremamente grande, as pessoas não fazerem nada para mudar a sua loja e depois só reclamam que não vende, né? Então, fica muito difícil. Então, teve outra loja que eu também faço um trabalho, que também não vou citar nomes, obviamente, que eu cheguei lá, a loja vai fazer um ano de abertura, a loja nunca fez um inventário, nunca fez uma contagem de produto, o estoque dela só tinha refrigerante e cerveja, quer dizer, eu dizia, por que essas prateleiras estão vazias? Ah, não, porque o fornecedor não trouxe, eu disse, gente, isso não existe, isso não pode existir, você tem que ter o mínimo porque não haja essa ruptura. uma loja de novenismo não pode deixar faltar produto, isso é inadmissível, o produto que não está exposto, ele não vende. É, e é tão simples, até para quem não sabe a respeito de furo de estoque que você comentou, é exatamente você ir lá dentro do seu escritório, puxar aquele relatório de produtos, que não vai servir para nada para quem faz a gestão, porque tem lá, vamos falar, 10 sorvetes no relatório, só que você chega no determinado sorvete ali onde fica, no freezer, e tem dois, né? Ah, cigarro é para ter aqui 345 massas, chegar lá tem três. Quer dizer, tudo isso perdeu, fora o risco de ruptura, porque quem está ali fazendo a programação de vendas, se não tiver um relatório que aí entra no momento que é chato, que é o momento da gestão, que é o momento de olhar relatório, de fazer a previsão, de ver quais são os itens que estão com maior giro, qual é a curva BC, aí chega lá e fala assim, não, o distribuidor está perguntando se vai fazer o pedido, não, porque nós temos ainda no estoque X produtos, aí chega no outro dia, batendo na porta ali o promotor do gerente, falando, olha, acabou tal produto, ué, mas aqui está constando que tem 3 dúzias, pô, não é verdade? Então assim, é tão falho, nessa sinergia, essa comunicação, você vai ter ruptura ou vai ter furo de só em todos os sentidos, né, porque não existe. Aí eu falo muito assim, eu disse, gente, precisa eu vir de Fortaleza aqui, para mostrar que a tua prateleira está vazia, que os produtos não estão organizados, tá, o fornecedor não trouxe, tá, beleza, então vamos preencher o que a gente chama de buracos na prateleira, vamos preencher as lacunas com os produtos similares, mas não vamos deixar prateleiras vazias, o buraco está com a notação de loja quebrada, está quebrada, não tem dinheiro para comprar produto, isso é muito ruim, não vende produto, sozinho não vende, e aí eu, Cris, que costumo botar a mão na massa, fui lá e comecei, eu até fotografei para vocês, mostrei para vocês, né, comecei, pá, 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 ajeitei a loja todo dia, peguei produto similar, olha, só para ter uma ideia, tinha produto veneno de matar bicho junto com fralda descartável, será que o próximo merchandising do cara é vender uma fralda? E a casa está cheia de inseto, né? então, é uma coisa assim, sabe, aí realmente, tive que chamar o dono e a irmã que trabalha e fazer assim uma chamada bem federal, dizendo, isso aqui, gente, não justifica, não tem um ano de loja, então, e o movimento da loja, cara, não tem noção, é um posto de rodovia com movimento onde tem almoço, tá entendendo? Então, assim, ele disse, eu já cheguei a vender 100 mil na loja, mas vai cair, vai vender 10. Vai cair cada vez mais. Vai vender 10. O Cláudio até comentou aqui, Cris, fazer a rota com visão do cliente, né? Claro, claro, você tem que estudar o teu cliente em todos os aspectos para saber como ele gosta da loja, como ele quer, estudar o horário de movimento, né? Existe o público que nós chamamos cliente, foco do cliente, cliente de bairro, cliente de conveniência, cliente de horário diferenciado, né? Que é aquele da noite que às vezes gosta de tomar uma sopa e tudo isso o próprio funcionário ele tem que entender a categoria dos clientes que frequentam por turno e saber adaptar o atendimento, a forma de oferecer, até o estilo da música pode ser utilizado, né? Nesse momento. Então, assim, a loja, eu acho um sonho de consumo, sabe? Agora, lojas que a gente precisa tirar o chapéu. Aqui tem uma loja que eu fui aqui num posto dado, eu posso dizer porque é positivo, ela é uma loja select, mas eu me apaixonei, eu fiz uma história, eu digo, gente, isso aqui é que merece ser visto, né? Então, a minha dica de ouro, né? A minha dica de ouro... Isso. Eu já ia te pedir essa dica de ouro porque nós já estamos encerrando para eu não perder aqui igual ontem. Então, a minha dica de ouro é o seguinte, senhor revendedor, franqueado, ou dono de loja própria, marca própria, né? Olhe para a sua loja como algo que pode te trazer muito lucro, mas você tem que vestir a camisa, tem que botar a pessoa certa, o produto certo, no lugar certo e na hora certa. Certo? Se você fizer isso. E dica número dois, envolve a pista do posto, tá certo? também, para que você consiga fazer essa relação frentista, vendedor de pista com a loja, que ele conheça as promoções que tem na loja, que ele desperte o interesse do cliente que está abastecendo, né? É uma criança que vê um folder, alguma coisa para um picolé, um sorvete, ele vai ter o desejo, ah, pai, eu quero, e vai lá, vende o picolé, entendeu? Entendi. E aí eu vou deixar mais uma dica também aqui, Cris, falando para o pessoal, que eu costumo dizer assim, que o nosso trabalho se complementa muito, né? Porque o meu trabalho é aquele assim, que planeja a cabeça do revendedor, dá a ideia do que ele pode fazer, e aí chega para você e vai lá e você executa, né? esse plano. E é exatamente isso que eu quero fazer um convite aqui, que eu vou só reforçar do dia 3, 4 e 6 de agosto, a maratona Dobre Seus Resultados, onde eu vou entrar em tudo isso que nós falamos aqui hoje, Cris, em relação a fazer o planejamento, a aplicar as categorias, a gerar, a aumentar os tiquetes médios, então eu vou trabalhar única e exclusivamente em três aulas, claro, falando pista, loja e lubrificação, então convido a todos, compartilha com quem você acha que está tendo problema de resultados ali na loja, não sabe como identificar qual que é as suas métricas, porque até mencionei ontem, você quer um lucro, para ter lucro você precisa ter as metas, para ter as metas você precisa ter as métricas, não adianta eu projetar que eu quero, de certa forma, vender 500 mil litros de combustível, se até mesmo eu não tenho capital de giro para manter 200, então se torna desestimulante, e é esse um dos erros que eu vou falar porque que os postos não batem as metas. A quarta dica de ouro é contratar a Cris. Muito legal. Obrigado pelo Jabá, como diz, pela propaganda, pelo mexer. Cris, nós temos aí um minuto para falar, só para não deixar um seguidor nosso aqui, vocês concordam que geralmente os postos e lojas são gerenciados por familiares e tendem a ter mais problemas? Sim. A dica de ouro que eu deixo para você é faça uma profissionalização, não sei se você é franquia ou não, mas procure ajuda de especialistas, como tem a Cris aqui, como tem o Cláudio que também está aqui, como tem também o Jonathan que está sempre junto com a gente, que eles têm as melhores técnicas para você alavancar. Eu posso te ajudar também na parte da profissionalização, de como você trabalha, planeja, cria seus indicadores e te mostrar o caminho de onde você quer chegar. Agora, quem vai fazer você chegar, você precisa ter ajuda também desses especialistas. Tá legal? Então, Cris, um grande abraço para você, muito feliz de estar aqui com você, dividir essa sexta-feira com a sua presença, todo mundo gosta muito de você. Cris, fala um tchau rapidinho antes que caia aqui. Tchau, gente, beijo no coração, conta comigo no que precisar, tamo junto, hashtag, e vamos para cima, vende, 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 não deixa de vender, oferece. É isso aí, legal, vai lá no link da Bill que tem para se cadastrar, para participar da Super Maratona, não perca, porque a gente vai dobrar seus resultados aí, beleza? Um grande abraço, ótimo final de semana para você, e beijo no coração. Tchau, galera, até mais. E vamos vender, vamos para a loja, vamos fazer da nossa loja o melhor varejo da região. Valeu, tchau, tchau.